MC Roja na área Que havia de ser Pra valorizar o que é nosso A Marra Benta Que está de boa saúde E recomenda-se Vamos todos dançar Ewe Dan-li Ewe 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 A licença atraca o marabenta O ritmo que rebenta Bebe inocente A Maraca pula na cintura sustenta Sempre a cantar desde os anos 80 Olha esta dama com esse corpo madenta Olha como dança é marabenta Moda escavar Está com laguinha Mexe assim Dança assim Toma lá Se calar Vamos dançar até amanhecer Até os botas vão reconhecer Pobreza absoluta Vamos vencer Unidos da miséria Vamos vencer Ewe 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 E E E E Ensinemos as crianças a gostarem do que é nosso A Marra Benta representa o que é nosso Represento o Moçambique enquanto posso Deixe o teu obedecer as mãos no corso DJ Toca o que é nosso Tenha orgulho daquilo que é nosso Nada de inveja tenha autortima Venha a casar e traga a tua prima Junta-te a nois a la vipe cá em cima A tua prima tem um charme que anima Me fascina tipo vitamina Venha a casar e fui animiquina No Usam Ewe Em Tem E Tem 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 Mas Roma lá, neguça, se calar Roma lá, neguça, se calar Para a esquerda, para a direita Senta a vasca, devagar Roma lá, neguça, se calar É pra quem não Não me pensa então No casório No churrasco Na praia No social As crianças Os cotas O ciúre é marra beda A equidude É marra beta Gava festa Ou marra bena Em rossal No目 o cara É marra bella Em rossal Tá na cansa É marra bella É marra bella Em rossal Noire Em rossal Tá na cansa É marra bella Em rossal mask Já atrás o inverno ficou O MC é quem canta na banda Com este som todo mundo só dança Tão saber o verão chegou Já atrás o inverno ficou O MC é quem canta na banda Com este som todo mundo só dança Já cheguei, não avisei Mister DJ play my song Shake your body, dance my song Não há marca, é só animação Não sabe que tá se vendo é em vão Não faz confusão, dança esta canção Mostra estas curvas que brilham noutras bandas São bem vindas, sou o rei da banda Vida equipada de uma puta luana É o churrasco na mesa não acaba Sou baixões que ninguém aguenta E de manhã a malta arrebenta Não sabível o verão chegou Pra atrás o inverno ficou O MC é quem canta na banda Com este som todo mundo só dança Com este som todo mundo só dança Come on, come on, yes!